Vem você, salve. Sim. Representando o pessoal da Paraíba. Agora vocês, deixa eu falar, menino, vocês agora são de outro estado, tá? Cada um vai representar um estado. Igual o Miss. Essa é a primeira que vai ser, aí você não pode mais representar, entendeu? Agora eu queria que pedi a todos vocês, que aplauda, mas que eu não falo o nome dela, por favor. Obrigada. Nome? Liberar-se. Tradução? Libera ou assim? Liberdade. Não, seu nome. Liberar ou assim? Essa foi boa. Liberar, liberar-se, liberdade. Pronto, tá. Precisa dividir, né? Da onde? Dependendo do qual estado. Minas Gerais. Dependendo do Rio Grande do Sul. Pronto, nós escolhemos. Aplausos. Geralda. Qual estado está representando? Brasil. Brasil. Já sei que vai perder a Dilma. Já sei que vai ser o primeiro. Qual estado está representando? Paraíba. Ah, pode ter um palco, pessoal. E aí, você é a Eva ali, aquele guarda-viva, senhor Andão. Já, já. Ou se você jogar lá para cima, vai ser a polêmica de São Paulo. Um beijo, sabe? Muito bem. Eva. Paulo está representando Bahia. Pronto, isso. São Paulo. Aplausos para a Eva, São Paulo. Mauro. São Paulo. Bahia. Agora vamos para trás, vamos para trás vocês. E nossos jurados estão aqui, começando de frente dos jurados. Estão ali, eles que têm joias, tem bens, tem paz. Tem tudo isso, né? Vocês vão escolher, o pessoal está aqui também vai escolher. Bora lá? Faz filhinha, pessoal. Filhinha. A gente ensaiou ontem, vocês vão errando. Atrás dela. Bora lá? E daqui a pouco tem a nossa minha careta. Bora? Já escolhou os lugares, filhinhas? Está brincando em Minas Gerais. Aplausos para ela. Quintana do Sul. Dilma, Brasília. Aplausos para ela. Vinte e cinco de março, São Paulo. Vinte e cinco de março, São Paulo. Bahia. Paraíba. Agora, filhinha de cima, de todas. Aplausos para ela, gente. A espiniscis. Vigora. A espiniscis. A espiniscis. A espiniscis. Gente, dessas seis meninas, olha para frente do mundo. Infelizmente, vamos ter que eliminar. Olha para frente. Eu vou, antes de sair ou não, você está errando. De frente. Dessas três mulheres, vamos ter que realmente eliminar uma de cara. Eu vou deixar um filme mais acima, mas é elevado, tá? Dessas três, vamos ter que eliminar alguém de cara. Quem acha que... Tentando pra ser a Miss e a Rainha do outro triângulo é a número um, bate palma. Hoje eu vou sentir uma máfia. É a número dois? Você quer desistir? Não! Número três? Taquina anotada. Número quatro? É só... Gente, vocês vão deixar só quatro, vamos eliminar duas, sabe? Está bem claro. Cinco? Só os familiares. Seis? Agora só levanta, agora para eles jurá-los. Você acha que quem foi a melhor? Número um? Número um? Número um? Dois? Três? 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 Não, para ficar e para sair, olha lá. É para ficar, não é para sair, tá? Número um? Dois? Para ficar. Três? Para ficar? Três? Quatro? Três? Então a número três está calificada. Para outra é a gente, né? Se estiver amado, mas tudo bem. A número um também está calificada e a número dois. Agora dessas três... Não fica assim não, porque é um concurso, meu amigo. Dessas três, só uma para continuar com a gente. Número um? Gente, vamos eliminar uma pessoa. Bata o palmo quinto e quer eliminar. Quer eliminar a número um? Um? Mas que escolha esse nome do público, eu acho. Quem quer eliminar a número dois? Só a mafiosa. Quem quer eliminar a número três? Então... Obrigado, você foi eliminada. Obrigado, você foi eliminada. Porque assim, quem ganha mais aplauso é quem continua. Entendeu? Vocês não entenderam, tá? Se ainda falo demais, ela não foi. Então ela continuou, gente. Não é verdade, não. Pra cá, pode ter uma chance. Pra cá vocês patam. Toda mística tem que ter uma palavra de otimismo ou pra falar do hotel. Falar uma coisa. Que as do hotel, que é do carnaval, que é do triângulo. Se você gostou ou não gostou, tá? Aí você vai falando depois. A minha equipe, a minha equipe, a minha equipe, a sua pele. Pra quem não deve ter uma equipe, tem uma legenda aqui do lado. A gente se pode tá percebendo que o tempo tá lá, tá? Hoje eu não vou, eu não sei se eu vou lá, eu tô indo pra cá. Rica! Aí você tem condições? Eu gostei, eu vou pra mim, eu vou pra mim também, tá? Eu não vou pra mim, tá? E qual equipe? Qual é o equipo dele? Hã? Qual a guia? É a... Laura, é só o... É, Clara. É, Clara. Cadê a plata que não? Clarice. Laura, que é a tolade? Isso aqui de São Paulo, tá aqui do presente. Você, fala alguma coisa? Eu gostei muito da família. E quanto isso aqui da comércia nossa casa de família? Gostei muito do hotel. É a primeira vez que vem, mas tem quantas coisas que tem? Oh, condições. Uma palma a fazer. Bom, eu já vim em outras vezes. Que é carteirinha, né? É, já vim em outras vezes. Mas eu aconselho todos que virem ficar com muito tempo. Realmente é muito bom, muito animado. E aí saímos escolhendo as coisas? Tô dançando todo o mundo. Tô cobertor, tê飯, tô com muito bem, tô meio adorando. Eu disse porque você tá saindo daqui de três pra três da manhã. Quando termina o sexto ele continua dançando, não é verdade? Ó, as condições. Então infelizmente eu não sei que eliminar mais uma, né gente? Quem acha que... Mas e a turma, tô à certeza? Quem acha que o terreno continuar é a candidata de número um. Então, um bate-palma. Está continuando. Por enquanto, está sendo vira colocada, pessoal. Relaxa. Quem acha que é o militar de número 2? Quem acha que é o número 3? Está continuando. Quem? Número 4. Número 4. Número 4 já está casificada. Levanta a mãozinha para agora para sair. Para sair. Você é empresário dela? Para sair agora. A mãozinha levanta para tirar ela. Levanta a mãozinha. Ninguém. Para gratificar você. Agora, uma das duas vai sair. A resposta é essa. Quem acha que deve continuar é a candidata de número 3? Para bater pau ou para não bater pau? De número 1? Você quer eliminar? Então, a gente entenda. Bate pau aqui que você continue. Relaxa. Para continuar? Para continuar. Número 1. Número 2. 2. 3. Eu vim pra cá. Obrigado. Eu falo a vocês que prestem atenção. Para cá. 2, 3. Agora, a mista pegou a volta a cantar. Vou falar o seguinte. Segundo que a gente está batendo palma aqui. Tão comigo. Eu vou falar assim Ai, um, ai Ai, um, ai Bom teste Ai, um, ai Mas sensualidade Ai, um, ai Sensualidade Ai, um, ai Pode ser melhor Ai, um, ai trem elas Ai, um, ai Pi, pi, pi Ai, um, ai acima aí tá bom Piripipi A, U, A Piripipi A, U, A Só foi um teste Esse tune que eu comprei Vai lá Piripi Vai comigo A, U Piri, piripiri, piiri, pipi... A, oi. Ai, é uma tortinha. É, pra entender, é uma tortinha. Provassem, provassem aqui. De novo. Sete, oito. Piri, piripiri, piripiri, pipi... A, oi. Ai. Ae. Ai. Não é fronho. Sim, vamos dizer só. Fun. Fifi fifi Filiu Fifi Ai Filiu Fili Filiu Fifi Ai Filiu Fili Fifi ... Filiu Fifi ... Ai, uai, uai Vai ficar a gatinha sem a mesa Posso correr? Uma, duas, três? Vamos lá Quem acha que foi ela? Quem acha que foi ela? Vai palma Quem acha que foi o melhorzinho de gato? Foi a número dois E quem acha que foi o melhorzinho de gato? Foi a número três? Vai palma Gente, a gente fala Bate pra sair Agora é pra sair Agora é pra sair, beleza? Entenda Já tava final assim, viu? Pra ganhar uma coroa Pra sair agora, bate palma Se você quer que a pessoa saia Pirim, 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 pirim A, um, ai Não foi pra sair agora Não foi pra sair agora Não foi pra sair agora Será que tinha que ver com a Amy Alguma, um, ai pareceu quem tinha ca unsere kirim, pirim, 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 o que tá saindo agora? Mas não, acho que tá saindo agora aton A gente tá falando. Pipi. Ai, ai. Pode escolher. A duas. Vem pra que vamos escolher. Só uma coisa, tá? Quem acha que foi o melhor de Jim Rigo? Foi o número 1. Paz de palma. Quem foi que deu o Jim Rigo dela? Paz de palma. Obrigado muito dessa vez. Se ganha menos aplauso. A terceira candidata que ganhou. Ela é de Rio do Sul. Agora uma de vocês. Não é ela. Uma de... Vai ser a... A Mísia Raio que vai ser coroada. Será que é de São Paulo? Ou de Minas Gerais? Minas Gerais. Mas quem escolher é a época do estado? Não. Vai escolher quem é mais simpática. Que vai dar o show agora. Agora... A Mísia tem que ir se levar no pé. Você tem que levar no pé? Tem que levar no pé? Um parque são aqui. Entendeu? Jurado. Tem que levar no pé? Isso aí. Vai lá? Quero ver agora, pessoal. Primeiro. Primeiro de Minas Gerais, na frente. Estamos chegando ao final. Pega para o nosso arrastão. Só Minas Gerais, na frente. Boa noite! Queroить! A peu de frá 뭐야. Isso aí. E diga, ela parou? Parou! Estou quase na hora de bailar, não conhece? Você passa um pouquinho lá. Você viu que ela arrastou? Queria que ela vá de São Paulo, não vai estar aqui dentro. Tem alguém de São Paulo aqui, gente? Ninguém de São Paulo, gente. Mas relaxa, eu acho que ele sorriu, não é? Só ele sorriu. Olá? Só você de São Paulo, né? Vamos prestar. Olá? Agora! Está nervosa? Vai ficar agora. Olha! Olha, não é um boneco de ouvindo, é um seba de braço. Vou falar de novo. Vai mais uma chance, vai lá. Cair na audiência. Bora escolher? Agora sim. Você tem que saber interpretar, tá? Bora lá. Para ser uma atriz, né? Assim, de nome. Bora lá. Interpreta a música. Que tiro verde! Que tiro verde! Que tal, amor! Que tiro verde! Que tiro verde! Interpreta a música. A música também é boa, gente. Tem que, amor? É uma disputa. Vamos lá. Vamos lá. Vai interpretar a música. Vamos lá, Valeno. Amor, o São Paulo não é com roupa desagarrada Impressor Bom, pra finalizar agora Quero ver agora Agora é o funk Vai Bora, olha pra frente todo mundo Tá fazendo como é pra lá Dança, vai O funk, o funk Vai, acontece, vai Esse dia, esse gato, ele até a mente vai ficar Sentou, 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 senti que continuarla Sentou, 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 senti que continuarla Não precisa invadirá, mas o início é sem calma Tu vai se danco, vai se danco, vai se danco Vai até o céu, vai se danco, vai se danco Vai se danco, vai se danco, vai se danco O nosso bonde é sem medo, vem daqui eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai é maluco A descer, a subir, aqui cai é maluco A descer, a subir, aqui cai é maluco Vamos escolher agora Mãozinha, as duas mãozinhas Vem pra cá Pessoal, cuidado pra cair duas bolas no chão Cara de gente que tá com nervosa Como é que você faz uma cara de nervosa De ganhar um prêmio de mil reais A cara de nervosa Olha pra quem o pessoal vê, é sua cara de nervosa Qual é a cara de nervosa? É de nervosa Sua cara de nervosa Cara de gente que tem dinheiro Cara de gente, mulher que tem condições Olha pra frente, faz a cara de condições Pra frente Cara de gente que tem dinheiro Essa é a cara de mudar, mulher que tá assim É a própria pessoa Fica de costa Fica de costa pra galera De costa, de costa pra galera De costa De costa Olha pra frente Quem acha que é, quem merece ganhar Olha pra frente Quem merece ganhar É ela, mais palma É ela, mais palma Eu vou te mostrar brincadeira É que não tem mais palma Que perde Quem acha que é, ela Ela Mãozinha Já tem um resultado E agora o Pinho Ela vai passar a faixa, a coroa De turma Repentando 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 o estado de 5.5.5 aqui no hotel Repentando o Minas Gerais Ela Desfilando Vai Amor pra gente 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 Tudo foi isso aí Amor Amor pra gente E agora a mãozinha Vocês dois E agora a mãozinha Mãozinha assim De energia Já tem o resultado Já tem o resultado Quem escolheu O nome de vocês Foi o Pinho Que ligou pra gente Agora Pra Pipe View E a Piz Triângulo 2018 Que vai ganhar Além de mim A faixa Vai ganhar A faixa E ainda vai ganhar Um mergulho Ao vivo Pra todo Brasil Dê um mergulho E ela é a rainha O bolzinho Vai dar energia Pessoal E ela é a rainha Foi a rainha De Sam De Sam E ela é a rainha De O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando vocês vêm aqui agora, passando aqui pelo mundo, eu vou dar o piso, só pra ter um pra cá. Quem não subir, essa é o que acontece, né?